Eu fui pra rua na primeira cena Com minha bagagem de cidade pequena Um peito aberto e o coração honesto A bebida era doce e o ambiente era certo E eu ouvi sobre amores e frustrações E olhos claros me encararam de trás dos portões E eu tirei o meu manto de inibições E a névoa encobriu as minhas intenções Névoas nas noites de Freiburg Embaçam a minha visão E as notas tortas que eu trago Não constroem mais uma canção Névoas nas noites de Freiburg Embaçam a minha visão E as notas tortas que eu trago Não constroem mais uma canção Mas de repente eu estava só E o mundo balançava em minha frente E a bebida doce era o último nó Que me prendia naquele ambiente E eu voltei para a rua já de madrugada Com minha bagagem de pessoa culpada Minhas duas mãos e o sentimento do mundo O parque era silêncio e eu era um vagabundo Névoas nas noites de Freiburg Embaçam a minha visão E as notas tortas que eu trago Não constroem mais uma canção Névoas nas noites de Freiburg Embaçam a minha visão Névoas nas noites de Freiburg Embaçam a minha visão Rasgaram a noite E de trás das portas as horas passaram De trás das janelas olhos claros olharam De onde vinham os uivos de coiote Quebrando a paz com golpes de ferreiro Eu sinto o solo cair em minha cabeça E antes que a dignidade desapareça Deixa eu voltar para o meu travesseiro Névoas nas noites de Freiburg Embaçam a minha visão E as notas tortas que eu trago Não constroem mais uma canção Névoas nas noites de Freiburg Embaçam a minha visão Névoas nas noites de Freiburg Embaçam a minha visão E as notas tortas que eu trago Não constroem mais uma canção